Hoje é o seguinte, a gente se despede do prosa no futebol. A temporada chega ao fim com uma homenagem à França, que venceu a Bélgica ontem pelo placar de 1 a 0. O país tem uma das melhores seleções do mundo e uma das mais apreciadas gastronomias também. Você vai adorar, te garanto, a receita de hoje, que é sopa de cebola, um prato muito tradicional por lá. A França, gente, é o berço da cozinha ocidental. Se a gente come bem, graças à França. Põe no ar aí, vai! A França é um dos destinos mais procurados da Europa e é pra lá que nós vamos hoje. A seleção francesa é uma das melhores do mundo, motivo de orgulho para os nossos convidados de hoje. O país tem uma das gastronomias mais respeitadas e apreciadas. E de lá vem a receita que a gente vai aprender hoje, que é a sopa de cebola. E quem tá comigo aqui é a Elane, nossa chefe de cozinha, que vai preparar a sopa de cebola hoje, tradicional da França, porque o nosso aqui sempre leva aquela batatinha, né? Isso, sempre tem uma batata pra dar uma incrementada e até uma encorpada na sopa. E aqui a gente vai usar a farinha. E por que você escolheu a sopa de cebola hoje pra gente? Foi um motivo muito especial, porque quem trouxe, quem foi o gênio que usou a cebola, que era na época, na Idade Média, é um alimento para os pobres. Foi François Pierre e ele falou assim, eu quero o serviço pro rei, pra Luiz XIV. E eu vou tirar isso, essa visão da cebola. E colocou o vinho branco, o queijo, que é o gruyere e a manteiga. E deu aquela mistura, né? E seguiu pros nobres no palácio e foi sensacional, deu muito certo. Vamos colocar primeiro aqui então, Paula, a nossa cebola. De fogo médio. Porque a gente vai caramelizar essa cebola na manteiga. Aí a gente põe a cebola, sem nada no fundo. O cheirinho da cebola já é maravilhoso, né? Só a cebola, sem nada. E aí a gente acrescenta... Vamos colocar o nosso pouco dessa manteiga, porque à medida que for precisando do caramelo dela, a gente vai adicionando. E o interessante é sempre mexer, porque aí a cebola fica toda de uma cor uniforme. Não queima a ponta. E agora, chefe, quantos minutinhos? Ó, até caramelizar aqui, Paula, uns 15 minutinhos. 15 minutinhos? Uns 15 minutinhos. Então, quanto você tá fazendo aí? Eu vou conversar com os nossos convidados de hoje, o Max. E não é qualquer um, não, viu? O cara já morou na França, em Paris, oito meses, né? Como é que foi essa experiência? Ah, foi muito mágico. Paris, de fato, é uma cidade muito linda. É que a gente caminha ao acaso e descobre coisas maravilhosas. A gastronomia é muito interessante. Você comeu a sopa de cebola tradicional de lá? Sim, gostei muito, por sinal. Chefe, que responsa, hein? E responsabilidade. Hoje tá na responsa. E aí, só o cheirinho é sensacional, né? Tá uma delícia. Pena que não tem como cheirar pela televisão, porque tá muito gostoso. Tá muito gostoso, é verdade. A França foi campeã, inclusive pela primeira vez, né, na Copa, em cima do Brasil em 98. E aí, eles comentam isso até hoje? Como é que é? Sim, existe uma... Tem um gostinho a mais por ter sido o Brasil? Tem, tem uma rixa, assim, né, de ter ganhado do Brasil. Existe essa zoeira, né, em cima da gente, assim, dos brasileiros. A relação tua com a música francesa, que hoje você toca aqui no Brasil, inclusive, você gosta muito de forró e tudo, né? Como... Por que dessa mistura? É... O amor pela música francesa veio por causa do acordeon, porque é um instrumento tipicamente francês, né, que se toca muito em vários locais públicos, até no metrô, nas ruas, você encontra acordeonistas tocando. Então, é um instrumento muito encantador, que nasceu em vários locais do mundo, mas também na França. Vamos ver como é que tá a nossa receita, chefe? E aí? Tô caminhando bem aqui, olha a diferença da cor. Ah, olha que legal. Como que carameliza com a manteiga. Já caramelizou bastante, né? Aí aqui é opcional, posso deixar mais, posso permanecer com essa cor aqui e já entra com uma farinha, aquela farinha torrada. Pra não dar grumos aqui, né, a gente coloca... Ah, isso é legal também, ó, uma dica legal, né? Qual é a sua relação com a França? A cozinha toda. Culinária francesa? A gastronomia foi fundada na França, com grandes chefes que modernizaram a cozinha, que trouxeram inovação. Você quer mexer? Então depois? Enquanto a gente vai dar uma deglaçada aqui e deixar esse vinho reduzir um pouco. Esse caldo de carne aqui fica a gosto. Pra pessoa que tiver tá dentro. Ali você, aqui na França, colocou um pouquinho de manteiga. Manteiga, 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 um pouquinho de manteiga. Já derretida, a gente vai entrar com os pães. De preferência esse pão sem casca, porque tá uma cor neutra. É o pão de forma? É o pão de forma, sem casca. Bom, e olha só, gente, o Pluton como é que ficou. Sensacional. Max, vem cá. Posso? Tem problema. O Putebol termina por aqui. Nós passamos por Brasil, Argentina, Portugal, México, agora França. Foi uma delícia. Espero que vocês tenham aproveitado, curtido bastante, porque eu amei. Beijo. Au revoir. É isso? É isso aí. Um beijo, gente. Valeu. Vou usar esse amido de trigo mesmo. Isso vai pro erro de gravação, óbvio. Peraí, deixa eu voltar. Passa uma água fria lá. Os melhores do mundo. Motivo de orgulho pra... Vocês querem ver eu errando numa nota, né? Foi uma delícia. Espero... Cê tu ou revoar? Cê tu ou revoar? Ai, que bem, minha mãe. Dá um sucesso, hein? Bisu, bisu é beijo. Beijinhos. Beijo. Bisu. Isso. Não, é biju. Bisu. Bisu. Isso. Tchau, tchau.